Agora nós estamos na estrada rumo a novas aventuras de pesca e turismo. Falando em turismo, no programa de hoje mostraremos dois locais lindos que valem a pena conhecer e ir pescar. No primeiro bloco do Pesca Dinâmica mostraremos a continuação da pescaria noturna do Peixe Rei na linda e piscosa represa de Salto Santiago, onde ficamos hospedados no aconchegante Hotel Fazenda e Pesqueiro Papai Cogo. E o segundo bloco do programa, a pesca oceânica em Florianópolis, com o nosso pescador e apresentador Marcos Maluceri. O programa hoje vai ser bom para você que gosta da pesca no mar e para você que adora a pesca em água doce. Também teremos dicas de pesca e turismo. Agora nós vamos lá em Porto Barreiro com o Ivo, o Adriano e os peixes. Mas eu tenho esperança que eu vou pegar um de 800 gramas ainda. Olha aqui, ó. Mas é, é bom demais, gente. Não dá tempo. Sem corte. Olha, olha, olha. Olha lá. Opa, aumentando o tamanho. Aumentando o tamanho do menino. Tá aqui, ó. Mais um. Viu só? Achei bacana. Viu, bicho? Grandão, né, Igor? Mas é lindo, ó. Meu Deus. O peixe rei estava puxando e eu perdi um lá atrás do outro. E aí o que eu fiz? Peguei o anzol amarelinho que eu estou usando e o cristal. Simplesmente deu uma envenenada. O que é envenenada o anzol? Dá uma viradinha para um dos lados. Virar a ponta. Porque ele vem aqui, bate e está preso. Vamos iscar agora. Trançar duas, três vezes. Olha lá. O Adriano pegou a tabela. Mas esse caboclo é o rei do peixe rei. É, Igor. Estamos levando uma surra do homem. Aí, ó. Estamos levando uma surra. Olha lá. Olha o íbola. Não, tá pau a pau o negócio ali, gente. Tá pau a pau. Tá pau a pau. Vamos ver como é que está o padrão. Aê, padrão, Zal. Tá bom, irmão. Tá bom, irmão. Irmão. Não, o meu é maior? Ah, acho que eu não, hein? É maior, é maior. É maior, é maior. O teu é o tio, o meu é o sobrinho. Troquei o chumbo. Coloquei uma chumbada de 40 gramas. Como o Adriano está tendo bastante sucesso, claro, eu vou fazer o que ele está fazendo. Então, na pescaria, você tem que ser observador. Observar o que está acontecendo com a natureza, o que está acontecendo à sua volta. E, principalmente, observar e copiar quem tem sucesso. Olha lá. Adriano, pegou, Adriano? Olha o que ele faz na flor da água. Ele briga muito, né? Diz o Adriano que, normalmente, o peixe rei, ele dá uma pequena mamadinha e joga a linha para cima. Então, a vara está inclinada. Vocês vão ver ali. Vocês vão ver que ele vai dar uma afrouxadinha para cima. Claro que você vai ter que estar com o dedo na linha, como eu estou aqui, para ter a sensibilidade. Viu o que ele fez? É impressionante. Realmente, é isso aqui. Olha lá. Ele vai folgar agora. Mais uma coisa. E tem que ferrar com vontade. Quer ver? Ele está ali. Está vendo? Ele joga para cima. É que ele sai de baixo para cima para comer. Olha lá. E veio o peixe. É assim que funciona. Ele não puxa para baixo que nem o lambari e os outros peixes. Ele puxa para cima. Olha lá. E dublê. Primeiro dublê do dia. E pegou a linha aqui. Primeiro dublê do dia. Tinha uma linha aqui. Que linha que é essa? É. Eu estava aí junto. Essa é uma linha que foi feita de serra. Ah, linha de serra. Então. Está aqui então, gente. Se você não acredita, eu não estou pegando os grandes, mas eu estou pegando de dois. Vamos lá. Vamos tirar a foto do dublê. Venha pescar aqui no Hotel Fazenda e Pesqueira o Papai Cougo. Venha pescar os peixes reis. Ou melhor, os peixes reis. Vai para fora. Esse é o maiorzão, hein? Esse é um dos maiores, hein? Isso dá o quê? Umas 300 gramas? Ah, acredito que dá, sim. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Vocês estão vendo aqui, está com cabeleira no molinete. Então, mantenha o dedo em cima e tire toda a linha. Até tirar essa folga aí. Olha. Agora você fecha. Vamos recolher um pouco, esperar. Vamos ver se ele folga agora. Estou com uma vara aqui moderada. Não é nem rápida, nem semi-rápida. Vamos esperar um pouquinho. É, mas eu perdi a distância. Vamos de novo. Você tem que calcular a distância. É que nem você pescar anchoa em alto mar, à noite. Você tem que ver a distância, a profundidade, onde que o peixe está. Ou seja, a termoclinal. Aquela faixa ou camada de água que a maioria dos peixes prefere ficar. No caso, a termoclinal aí do peixe-reio, agora, está sendo mais ou menos sete metros. E o vento pegando, gente. Que foto bem tirada e que foto bonita. Não só pela beleza em si da foto, mas pelo ato do vô e o neto estar pescando junto. Com certeza, o Pedro jamais vai esquecer os momentos de pescaria com o vô Edu. Então, essa foi a foto da terceira semana deste mês. O Pedro já garantiu uma isca artificial Moro ou De Conto e um boné da Pesquito. E se for a foto escolhida do mês, como você já sabe, vai ganhar um curso Pesca Dinâmica em Vídeo e um molinete em três rodamentos. E a chance de participar na grande final no sorteio da carreta Forte Car. Só estamos esperando a sua foto. Mande para o endereço que está aqui embaixo. Você tem grandes chances de ganhar o molinete, a isca artificial, o boné, o curso Pesca Dinâmica em Vídeo e a carreta Forte Car. Por essa razão, mande sua foto. Bateu já, gente. Olha, impressionante. Não dá tempo. Na teoria e na prática, é jogar e pegar. Que pescaria fantástica. Pô, mas o reino está matando esses peixes. É, quando você vier pescar esses peixes, tem que matar, gente. Ele se estressa, não adianta se soltar, ele vai morrer. Por isso, pesca só a quantidade certa. É, mas acho que já está quase na hora de nós parar, gente. Já está quase na hora. E eu já estou com o samburá aí pela metade, hein. E nós temos o quê de pescaria? Quanto tempo, Reino? Acho que não dá nem uma hora. Não dá uma hora, né? Não. Começamos a pescar sete e quarenta. É, uma hora. Olha lá, outro. Perdeu. Que puxada. O que houve? O meu chegou no seu. Deu um rolinho aqui. Um arrozinho roscão aqui. É, mas isso é normal do Ivo, verdadeiro. Isso é normal do Ivo. O Ivo foi o herói. Você não lembra ontem? Me enrolou umas dez anos. Aí, aí. Pega o teu peixe lá. Pegou lá, Adrela? Pegou. E eu também peguei aqui. Dublezão. Dublezão. Olha lá. Um lá e outro aqui. Vamos medir os bichos. É, o meu ganhei agora. Agora ganhei. Mesmo tamanho. Não, o meu maior. Não, o meu maior. Maior. Está aqui o menino. Olha, está funcionando o canudinho. Está chamando a atenção, hein. É. Canudinho luminescente. Um artifício a mais que você pode usar, né? Quer dizer, você está com a isca também, né? Tá. É, chama mais a atenção, né? Estou com a isca natural e o canudinho. Top Dicas Pesca Dinâmica. Oferecimento Pesca Dinâmica Cursos de Pesca. Vamos mostrar o chicote que eu comecei a usar e deu bastante resultado. Claro, nós estamos usando uma linha de corpo, só para mostrar para vocês, mas normalmente nós usamos uma linha incolor, a linha vantagem 0,20, né? Cortar mais ou menos um metro e meio. O que eu faço, então? Eu meço aqui o tamanho da braçolada que eu queira. Eu vou medir metade do tamanho da braçolada que eu queira. Isso aqui é metade do tamanho que eu quero. Vou dar um nozinho, um nó H. Vou molhar. Agora, aquele tradicional nó. Faz um zero. Enrola uma linha uma sobre a outra, quatro voltas. Introduz essa laçada. Vai ajustando. Ajusta para encaixar direitinho. Um pouquinho antes, molha para não queimar a linha. Está pronto? Ainda não. Como eu vou usar dois anzóis, vou usar duas pernadas. Aqui também vou medir a metade do tamanho que eu quero. Vocês já vão entender por quê. Metade do tamanho que eu quero. Nó H. Mesmo sistema. Faz um zero. Deixa a laçada para baixo. Enrola uma sobre a outra, quatro voltas. Introduz essa laçada aqui dentro. Segura com a boca. Puxa reto. Sempre puxa reto para não correr. Molha-se. Está pronto? Não. Então, olha o macete agora, gente. É metade do tamanho que eu quero a braçolada. Vamos cortar uma das pontas. Ficou o dobro do tamanho. Do outro lado. Mesma coisa. Agora, nesta pontinha aqui, eu irei amarrar o anzol. Sempre enfiar a linha no sentido oposto da ponta do anzol. Faz um pequeno zerinho. Enrola quatro voltas. Passa no buraco que ficou aqui. Puxa por trás, na frente. Molha-se. Corta o excesso de linha. Por que eu falei sempre enfiar a linha no lado oposto do anzol? Se você enfiar ao contrário, ao invés de você fisgar o peixe, você vai tirar o anzol da boca do peixe. Desse jeito, está o seguinte. Na hora que eu puxo, o anzol entra na boca. É um detalhe, né? Mas faz a diferença. O outro anzol aqui, mesma coisa. Os anzols que nós estamos usando são os anzols amarelinhos que você pode variar do número dez, seis, oito. Chegamos a usar até o número doze anzol de lambari e pegou. Cheguei a usar o anzol cristal número doze também. Foi um sucesso. Até o peixe engolir e me arrebentar o anzol. Zero, quatro voltas. Gente, eu estou vazando o nó bem rápido, né? É que a gente já tem uma certa experiência. Então, esses nós que nós estamos mostrando agora, se você tiver dificuldade, é fácil você aprender. É só participar do curso Pesca Dinâmica. Você irá melhorar muito o seu desempenho na pesca com iscas naturais também e artificiais. Não perca mais tempo. Muitas dicas, técnicas de pesca. Inclusive, você além de aprender a fazer os nós, vai aprender a usar carretilha, trabalhar iscas. Enfim, vai ter muito sucesso na pescaria. E o nosso curso é garantido. Você vai fazer a descrição para o nosso curso. Você já ganha de cara um livro, a Pesca com Iscas Articiais, Pesca Dinâmica. Um certificado e o mais importante, olha a seriedade do curso. Você pode retornar quantas vezes quiser em qualquer curso ministrado no Brasil sem pagar mais nada. E ainda você vai ter desconto, convênios, nas lojas credenciadas. Então, está aqui, gente. O tamanho das pernadas. É assim que a gente usa na praia. Só que na praia, normalmente, nós usamos o rotorzinho com engate rápido. Falta alguma coisa? Falta. Falta você colocar a chumbada, que pode ser tanto a chumbada bola, a oliva, qualquer uma. Variando o peso conforme a situação, conforme o peixe exigir. Conforme a profundidade e a rapidez que ele está atacando. E aqui, nesse outro extremo, você vai usar o menor girador que você encontrar. Nesse sistema, com certeza, você vai ter muito sucesso na pescaria. Agora, é só você iscar o filézinho do lambari ou o próprio filézinho do peixe rei. Jogar com uma vara rápida ou até mesmo uma moderada. Esperar um pouquinho, fisgar e berrar. Tá aqui o bicho. Olha lá, olha lá. Mais um. Mais um do Adriano aqui. Dublê, 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 dublê. Primeiro dublê do Adriano. Olha aqui, ó. Aí, vê se não dá essa foto. É dublê também. É. Vai pra foto com o dublê. Se colocar três anzóis, pega de três, hein. E dois grandes, hein, Renan. Dois grandes. Parabéns. Vai pra foto, então. Aí, ó. Parabéns, Adriano. E mais um aqui, ó. Eica, bloquinho. Ó. Mas não dá tempo, gente. Muito peixe. Muito peixe rei. Navara, telescópio. Se você amargar uma linha de mão, isso pega peixe. Mas o gostoso é sentir a beliscada do bicho, né. E ele tá com muita fome. Ele tá engolindo os anzóis, né. Eu vou fazer um triplay agora. Acredita? Depois que coloquei três anzóis. Desfriando um pouquinho, tá ficando bom. Parou o vento. Aí, ó. Até o outro aí. Mais um. E olha como ele corta. Não, ele tá muito agressivo. Realmente, Renan, essa vara de ação mais rápida... Não, eu falei. Vocês estavam pescando errado, hein. A vara rápida, você sente o cutuco dele. É, só você tem que estar sempre com o dedo na linha, né. Sim. Nessa aqui, você cuida a ponta da vara. E essa aqui, você tem que segurar... O dedo na linha. O dedo na linha no dedo. Qual que é o endereço eletrônico? O endereço eletrônico é www.hotelpesqueiropapaicogo.com. Tá, lá vocês vão ter algumas informações básicas, algumas pequenas amostras do que é. Só que é muito melhor do que está na internet. Eu dei uma olhadinha na tua página de internet e lá tá bonito. Mas aqui, pessoalmente, vale a pena. Não perca mais tempo. Ligue já e faça a sua reserva. Deixa eu pescar. Já falei demais, né, Renan? Viu só que bacana essa pescaria do peixe rei. Agora nós estamos na estrada rumo a outra aventura em pescaria. Viu só que bacana essa pescaria.